Vamos começar nossa aula de hoje e vamos começar nossa aula de hoje cantando Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful, hello, 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 how are you? E a nossa musiquinha de bom dia, vamos cantar? Good morning to you, good morning to you, good morning my students, good morning to you, good morning to you, good morning my teacher, good morning to you E a nossa musiquinha é de boa tarde Se você estiver assistindo esse vídeo à tarde Let's sing Good afternoon's song Good afternoon to you Good afternoon to you Good afternoon mais to that Good afternoon to you Good afternoon to you Good afternoon to you Good afternoon my teacher Good afternoon to you E agora vamos cantar a nossa musiquinha do tempo How's the weather? Como está o tempo hoje? How's the weather? How's the weather? How's the weather today? Is it sunny? Is it cloudy? Is it rainy? Is it rainy today? How's the weather? How's the weather? How's the weather today? Is it sunny? Is it cloudy? Is it rainy today? E na aula de hoje nós vamos falar sobre as partes do corpo em inglês Vocês estão preparados para aprender as partes do corpo em inglês? Primeiro eu vou mostrar para vocês a figurinha de um menino e de uma menina E depois nós vamos repetir as partes separadamente, tá bom? Vamos lá Então a primeira... Vamos mostrar primeiro para vocês o menino Olha só Olha só as partes do corpo do menino Aí nós temos a head Que é a cabeça Put your hand, né? Bota sua mãozinha in your head Na sua cabeça Nós temos a hand A mãozinha, a hand Nós temos também o arme Arme, né? Que é o bracinho, né? Maiarme Meu braço E nós temos também a leg Leg Que é a perna, né? Ou as pernas Vamos repetir agora as partes do corpo de novo Só que eu vou mostrar para vocês a menininha, ó Head Head É a cabeça Put your hand Coloca sua mãozinha in your head Coloca sua mãozinha na sua cabeça Nós temos também, ó O arme O arme, né? Que é o braço O bracinho de vocês E nós temos a leg Leg Que é a perna Agora vamos repetir As partes do corpo separadas Vamos começar, ó A primeira parte do corpo Que nós vamos aprender, né? Repetir juntos É a Head Head Então, como eu estou mostrando a carinha do menininho Quem for menininho Coloca a mãozinha na cabeça Head Head É a cabeça Ah, nós temos também agora A cabecinha da menininha Head Head Agora eu quero ver as meninas colocando a mãozinha na cabeça Head Put your hand, ó Coloca sua mãozinha In your head Na sua cabeça Hand Mãozinha Head Cabeça Ah, e agora nós temos Ah, e agora nós temos Uma outra parte do corpo, né? Que é uma parte do corpo Que a teacher acabou de falar com vocês Let me see here Ah, eu achei Ó Hand Hand É a mão de vocês, ó Let's repeat together Vamos repetir juntos Hand 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 É a sua mãozinha In your hand Clap your hand Bata a palma Hand Hand É a sua mãozinha Put your hand Coloca a sua mãozinha In your head Coloca a sua mãozinha Na sua cabecinha Então, hand Hand In your head É a cabeça, tá? E agora nós temos Uma parte do corpo Que é o Arm Arm Que é o braço Então vamos juntos, ó Put your hand Coloca a sua mãozinha In your arm No seu braço Arm Arm É o braço Então vamos lá Put your hand Coloca a sua mãozinha In your arm 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 É o braço Agora nós temos a Leg Leg Que é a perna A teacher não vai conseguir Mas eu quero ver vocês fazendo, hein Put your hand Coloca a sua mãozinha In your leg Coloca a sua mãozinha Na sua perna Leg 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 É a perna Let's repeat together Leg Leg É a perna Ah, agora nós temos um que eu não falei lá nos bonequinhos, né? Na menina e no menino Que é o Foot Foot Que é o pé Foot It's a foot É o pé Let's repeat together Foot Foot É o pé Então vamos lá Put your hand Coloca a sua mãozinha In your foot A teacher não vai conseguir Porque, né? Não tem como mostrar pra vocês o meu pé Mas vamos lá juntos Put your hand Your hand É a sua mão In your foot Foot No seu pé Então vamos agora repetir de novo As partes do corpo Eu vou mostrar pra vocês A menininha Porque ela é maior Pra vocês poderem repetir juntos com a Tíntia, tá? Vamos lá Head 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 É a cabeça Head Head É a cabeça Arme Arme É o braço Arme É o braço Hand Hand É a mãozinha It's a hand Foot 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 É o pé Foot Foot É o pé E leg Leg É a perna Então vamos fazer uma revisão das cores Ó A primeira cor que nós vamos revisar é o Red Red Que é o vermelho Don't forget to repeat with teacher, ok? É o Red Red É o vermelho Nós temos também uma outra cor chegando que é o Green Green Que é o verde Let's repeat with teacher Don't forget to repeat É o Green Green É o verde Temos uma outra cor chegando que é o Blue 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 Que é o Azul It's blue My brows Look my brows Olha só pra minha blusa It's blue Blue É o azul E a próxima cor que nós vamos revisar A última cor, né? Que nós vamos revisar É o Yellow 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 Que é o Amarelo Vamos então agora realizar alguns exercícios lá do livrinho de vocês Ó Na página 97 Nine to seven Nós temos aqui as partes do corpo em inglês para repetirmos juntos Então vamos lá Nós temos a head, né? Que é a cabeça Nós temos o arm, né? Que é o bracinho Nós temos a hand, a mãozinha Nós temos o foot, o pé E nós temos a leg, né? Que é a perna Na página 98 Vocês devem pintar a menininha e o menininho as partes do corpo deles De acordo com as cores que nós revisamos na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá corrigir os exercícios, ó Na página 98 Vocês deveriam pintar de yellow a red, né? De amarelo a cabeça De blue, né? De azul O arm, né? Que é o braço De green, né? De verde a hand Que é a mãozinha E foot De vermelho o pezinho Então vamos lá Na menininha agora, ó Red a cabeça É yellow, né? Red a cabeça Arme o bracinho De blue, azul Redes as mãozinhas De verde E foot O pezinho De vermelho Tá? Já na página 99 Vocês deveriam completar, né? A cabecinha Que estava faltando aqui É a head A head Também do menininho Estava faltando também O arm E o bracinho A arm E o bracinho Os dois bracinhos A arm E a arm Estava faltando também a hand A mãozinha A hand Também estava faltando a leg Leg é a perninha Leg é a perninha Também da menininha E estava faltando também Foot E foot, né? O pezinho De cada um A nossa aula de hoje Chegou ao fim Que pena Mas antes da gente terminar Vamos cantar a nossa musiquinha De goodbye Everybody say goodbye Say goodbye Say goodbye Everybody say goodbye Goodbye Teacher Bye bye My students See you next class I hope you better like this class Tchau, tchau Tchau, meus alunos Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje Vejo vocês na próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e James